Bem-vindos a mais um EstiloMHM Seja bem-vindo Tá em casa, fica à vontade Só não reparar bagunça EstiloMHM é um lugar onde a gente comenta visuais, estilos, coisas dos nossos seguidores Temos pequenos pitacos E a galera posta com a hashtag EstiloMHM no Instagram Ou manda pra gente no Twitter Ou manda no Facebook Mas hoje, hoje é diferente Eu acho chato essa coisa da gente só falar dos outros Parece que a gente tá julgando né Parece que a gente tá tipo, que que é você pra falar de mim? Eu acho chato, eu acho muito legal Mas eu sou humildão, eu sou diferente do Léo Ah, vou ser humildão Da onde eu venho a gente é humilde A gente jogava a bola descalço na rua Comia espirra de 15 centavos Não nasci nos jardins que nem o Leonardo E aí a gente quis fazer o que? Comentar visuais nossos De suma de crochê né? É, suma de crochê, roupa de bailarina né Eu queria começar com esse clássico, pá Essa foto daí foi a foto de capa do site por muito tempo É, acho que ficou uns 4 anos É, a nossa descensora é essa Eu queria falar sobre essa foto, que é o que? É uma foto engraçada de dois amigos Pô, eu tô completamente bêbado Eu não De camisa largadaça Nunca tô, nunca bebi A gente tá emanando suor E acho que essa foto é uma coisa muito importante A gente usou essa foto de descrição do site por muito tempo Só que essa foto é o que? Ela não passa a ideia que a gente queria passar pras pessoas A gente queria passar tipo Pô, a gente conversa sobre estilo Sobre comportamento Sobre sexo Aí o cara entrava assim Pô, esses filha da puta que não fazem se vestir Bêbado no caralho velho E essa é uma dica muito boa pra você que precisa postar foto Às vezes em alguma rede social Ou em algum currículo que precisa de foto Ou em alguma rede de trabalho É, sempre pensa a impressão que você vai causar pras pessoas Essa não é a foto que você vai pedir emprego pra alguém, tá? Mas também, na mesma época dessa foto A gente tem esse momento E aí a gente tá da hora É, eu tô usando a mesma camiseta Que é, aparentemente Acho que você usa bastante essa camiseta Que prova que eu não tinha muito repertório Mas acho que a gente tá bem A gente tá, pô, a gente tá bem Você vê diferença de postura Vê diferença de charme Tô aqui fazendo uma sobreposição De camisa com camiseta Essa camiseta é larga demais pra mim Mas nesse visual acho que não incomoda tanto Calça jeans arrumadinha Sapato casual Mas o importante é que essa foto foi tirada no começo do rolê É Porque a outra foi no final Então você vê a desganhada, né? É, você quer tirar uma foto bonita, velho? Tira antes de sair de casa Tira quando chegar no evento bonitinho Não chega depois não Você bebeu o... Aquele dia da outra foto eu tinha bebido morritão Aquele morritão de balde Nossa, aquele de balde Eu tomei um sozinho Foi muito da hora Porque você acha que você vai estar tirando uma foto muito legal Mas a realidade, cara, é outra Essa foto foi tirada no terraço Do Centro Cultural São Paulo E acho que a gente tava bem Até a gente pôr esse chapéu na cabeça Essa é a dica pra você Escolha muito bem o acessório que você vai usar Que ele pode cagar o seu estilo todo É, a gente tava bem Eu tô com uma camiseta Você tá com uma camiseta Uma bermuda Tênisinho de boa Botinha E bota o chapéu Mano, vai pro lixo tudo que a gente fez, entendeu? Vai tudo pro lixo, cara Foi isso Joga fora que tá zoado Eu vou mostrar um momento que... Leonardo foi o melhor Meu momento mais carisma Meu momento mais carisma Meu momento mais carisma Essa foto é muito cheia Primeiro que eu queria dizer que eu gosto dessa foto Porque, mano... Você e sua cachorra fizeram a mesma cara Ah, mas aqui tá o pai e tal filha, né? Não, vocês combinaram de fazer a mesma cara, velho Não pode ser Mas aqui tá você usando o spot final Tá bem, tá bem Só essa gola que tá pra fora do blazer Faltou então Faltou a questão de ajeitar ali, ó Porque eu tava com o cachorro do lado Aí, ó A gola soltou E eu não vi, né? Mas tá bem Gostou, né? Papai tá aqui Pô, esse aqui é outro momento da nossa carreira Você mostra que a galera já começou a aprender a se vestir um pouco melhor, né? Queria dizer que nessa festa daqui A gente tava na festa com a princesa do Brasil Vai dizer que o tempo que estiver cá Mas não deu certo Deu volta, não volta Caralho, como eu queria ter pegado a princesa, velho Mano, imagina eu pegar a princesa do Brasil, não é? Ia ser de qual? Ia ser um príncipe se eu pegasse A Copa Toyota Nossa, ia ser muito dado Mas ia ser um príncipe se eu pegasse a princesa do Brasil Um princeso Já muito global nesse dia também, né? É Às vezes a gente vai no rolê que tem muita gente importante E a gente se sente muito mal, velho Eu falo, você não tem nem roupa pra isso Mas a gente tava bem A gente tava bem A gente tava bem vestido A gente tava com um blazer, jaqueta Que eu acho que é algo bem moderno Bem contemporânea, né? E eu gosto de tons sóbrios, como vocês percebem Eu gosto do pretinho básico Não, eu tava bem assim Eu gosto dessa camisa Uma camisa que ela é camuflada, azul Camuflada Mas ela me veste bem Só minha manga que ficou dobrada aqui em bosta Mas que provavelmente, pra variar Eu já devia estar bêbado Não sei se você lembra, né? Demorou pra sair essa foto Grande a luz, né? Nossa Isso é uma coisa importante também Quando você vai tirar foto Veja a iluminação do lugar Porque às vezes ela vai sair caiada Essa foto daqui Caberia na nossa descrição de gente Que trabalha com conteúdo masculino Que conversa sobre comportamento Não é uma foto Ah, pá Eu quero ficar piscando essa foto Em vários momentos Pá, 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 pá Eu tenho esse momento daqui, meu Look do dia que eu fiz Opa, pegaram no flagro É, ops Estava aqui passando casualmente Eu não tenho nada de mais esse look daqui Eu só tava andando pela praça Com uma amiga minha que faz fotos E a gente tirou essa foto daqui Eu achei bem legal, né? Mas essa aqui, por exemplo Tá todo de preto E funciona Preto é uma cor que às vezes você veste inteiro de preto Se tá novo gótico, jovem bruxo O preto, ele costuma A deixar você mais slim Essa é uma dica pra mim? Não, não Me chama de gordo, filha da puta Não, tô falando pro cara que ouve preto ali Eu uso preto Oh, Fernanda Oi, Fê Nossa produtora tá inteira de preto Atrás da câmera É Esse rolê é pra dar rolê na rua Super casual Final de semana no máximo ali Mas não é uma coisa tipo Vou levar minha namorada pra jantar assim Não, não vai Troca essa camiseta Camiseta de banda É Só essa camiseta Perdi ela em algum lugar Eu perco muita roupa, velho Não sei como, mano Perco a camiseta Mas você chega em casa pelado? Não sei Não sei o que acontece Cara, eu chego sem roupa Eu não perdi minha roupa Tipo Eu abro assim, não tenho mais camiseta Nenhuma jaquina Onde é que eu perdi minhas roupas? Qual é a roupa minha? Devolve, por favor Se você vai para Moscou Para a Rússia Sibéria Esse é o melhor outfit pra você usar É Cara, essa foto tá tudo errada Eu acho que você tá muito sobra nessa foto É, pra variar Próxima vez eu prometo trazer foto sobra Mas tava muito frio esse dia Cara, vocês não tem ideia Tava muito, muito, muito frio Você tava caçando Caçando urso quase nessa porra Mas tava muito frio de coração Aí eu já tava de blazer e cachecol Aí apareceu um amigo meu com esse chapéu Chapéu, tipo do Chaves, só que peludo Aí eu achei demais Eu ainda usava esse óculos gigante, mano Combinou demais, assim Mano, tá um pacuente Não era, né Faça um meme com essa foto, por favor Me mandem Eu curti muito Essa foto é incrível Mas vamos ver mais uma aqui do Léozinho pra fechar Aqui ó Festa da Mercedes Pra variar Blazer, calça jeans e camisa Acho legal É a famosa cara de trouxa que o Léo faz nas fotos Ó o sorriso gostoso, sabe? Sorriso gostoso de otário, né? Que você acha bonito, sabe? É Mas acho que tá bem, cara A gente tá super sóbrio pro momento Era uma festa com um esporte fino, né? É, foi uma dificuldade que eu tive também Tipo, como você vai usar roupa social Mas não tão social, meio casual também, né? Mas acho que funciona assim Pra esse dia Eu não fui nessa festa Mas eu lembro de fotos dessa festa Funcionou bem É, aqui ó É esse visual É o mesmo que eu gosto de usar as vezes Eu tava de calça jeans Camiseta e um costume por cima Esse dia eu fui na... Fiz uma exposição Ah, uma vernissagem É, é verdade Eu fiz uma vernissagem Eu fiz uma exposição numa galeria E aí esse foi o dia da abertura Eu acho legal que tem uma coisa aqui Sou eu Sou muito simples Então não precisa ser um pouquinho mais formal Eu botei um paletó, gente É isso, valeu Beijo As vezes se você tiver um paletó bacana Tiver um blazer Tiver uma peça mais social Que te vista Essa coisa de uma camiseta básica Uma calça jeans Uma botinha Ou um... Um sapato mais sóbrio Um tênis mais sóbrio Bum, combina Bom Esse foi um... Uma leve pausa Pra falar sobre a gente Isso aí, a gente queria falar Muito sobre isso As vezes você está num dia ruim As vezes você não soube combinar uma peça ou outra Não tem problema Acontece E as coisas que você aprende também, né Aquela primeira foto que a gente pôs Era de uma época que a gente nem se preocupava tanto Hoje em dia Se você seguir o nosso Instagram Vai ver que a gente se preocupa um pouco mais E é muito de ocasião também As vezes se eu vou sair na rua Comprar um pão Mano, pode acreditar que eu vou do jeito que der Agora se eu for sair com a minazinha Se eu for pra uma reunião Se eu for pra uma festa Aí eu já me arrumo Aí eu já me preocupo um pouco mais E agora chega o momento do desafio A gente quer que você poste as suas fotos Com a hashtag EstiloMH no Instagram Com qual estilo, Léo? Vamos pro casual, né? Casual A gente quer saber Como é que você sai pra rolês casuais Como é que você vai dar uma volta no parque Sua boteca à tarde Tipo... Sai com a minazinha Vai pro trabalho as vezes de boa Se trabalha com um lugar... Uma sexta-feira É... Então manda pra gente as suas fotos De estilo casual no Instagram Com a hashtag EstiloMHM Ou manda pra gente por mensagem Na fanpage É isso aí E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha E se inscreve no nosso canal Valeu!